E eu vou cantar pelo mundo, sendo quem eu sou Eu estou voltando pra casa Eu vivia em Madrid Agora estou voltando pra Buenos Aires com meu pai Para me encontrar de verdade Não, não, não entra aí O que foi, pai? O que tem aqui dentro? Para encontrar o meu caminho E eu vou despertar em mim E eu vou me sentir o que eu sou Para encontrar o amor Ainda que não seja fácil saber aonde ele está Muito obrigada Amigos, é verdade E é óbvio Pessoas que não são tão legais Quem lhe põe limitar o deseo Quando se quer triunfar Necesito que minha música Me diga que estou buscando em mim Oh, 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 oh Violeta Uau A senhora Benson quer nos levar pela nação dela em Buenos Aires pra trabalhar Que? Por nada desse mundo eu saio daqui Porque essa garota não vai ficar na minha vida nem mais um minuto Vou pagar os estudos da Luna no melhor colégio da cidade O Blake South College Um, dois, três, quatro O que vocês estavam fazendo? Estava super legal Oi Eu nunca te vi aqui na pista Eu sonhei que estava numa pista patinando e dançando E de repente eu dava um salto e girava e... Luna, Luna Tudo o que você quiser você pode conseguir Tem que eliminar qualquer obstáculo que cruzar seu caminho Você está pronto para arrasar? Vamos aproveitar, tá? Você Posso crescer, posso despertar Posso viver para demonstrar Você deveria vigiá-los melhor Hoje peguei o marido olhando para uma foto da minha irmã Quero apagar o passado definitivamente Chamas Gritos Eu não consigo esquecer aquele choro Todos esses anos sem saberem a verdade Não posso continuar com esta culpa O que foi, filha? É que ontem eu saí com aquela mulher Ai, Luna Você e seus sonhos E depois vi a foto no mesmo lugar que tinha sonhado Não é culpa É tosse, Rubén É, com certeza Tás fias Não é a senhora que diz que o passado é como uma borboleta Que se for tocada demais depois não consegue voar Deixe o passado voar Às vezes eu acho que eu tenho duas vidas E a vida que eu tinha no México está se apagando Que eres tan valiente Tudo o que queres não poderás alcançar Essa sou eu A Bia Eu adoro desenho A vida é uma folha em branco Imaginar o que poderia acontecer Eu gosto muito das minhas melhores amigas Sou a Celeste e essa é minha amiga Chiara E mais do que amiga, é uma irmã Quando fizeram o coração com as mãos Me veio uma imagem muito forte Era o mesmo gesto que eu fazia com a Helena Você voltou a cantar? Pra mim, cantar é falar com a Helena Eu acho uma pena você não ter voltado a cantar É que cada um reage de um jeito, né? Mas talvez seja algo que eu precise passar Todos nós sofremos com o aniversário do acidente Mas está na hora de você sair De seguir a sua vida O que fez da sua vida esse tempo todo? Às vezes não sei se fiz bem em voltar Imagino que não deve ser fácil Lembrar depois de tanto tempo Outra vez com isso Eu não entendo como consegue continuar Vendo essa foto depois de tudo o que aconteceu, amor A Helena e o Lucas ficaram com a pior parte A única coisa que o Victor precisa É parar de pensar no passado e nessa garota Mas só o que ele quer é ficar sozinho Deixa ele Peraí, peraí Quem que vai apresentar? É, você Você não vai mais? O que foi? Tem tantos segredos ocultos pra revelar pro mundo? Você nem imagina Eu tô preocupado com o fandom E o canal que vão abrir com o capsule É Jasmine e o Villa-Lobos Oi, fandom fans Bem-vindos à festa de inauguração do canal fandom Foi espetacular Descubra se podemos recrutar alguém pro likes Acho que não nos apresentaram Queria te fazer uma proposta Uma proposta? Que tipo de proposta? Não sei se já ouviu falar sobre o likes Era isso mesmo que eu imaginava Mas te aconselho a pensar muito bem Antes de aceitar qualquer proposta que fizerem Bem-vindos ao novo vídeo de Sou Carmin A beleza externa não é só o que importa, não acha? Eles têm potencial Geraram muita repercussão nas redes Stop Eu não quero saber se o fandom está indo bem ou não Somos likes Estamos entre as melhores networks do mundo Já sei, mas acho que deveríamos estar um pouco mais atentos Isso está só começando Seus seguidores vão se multiplicar em questão de dias Você nem vai acreditar Ai, Aileen, como faz pra sempre ficar sabendo de tudo? Uma verdadeira fã não perde nenhum detalhe Será que é possível se apaixonar por uma voz? Eu tenho que descobrir quem é Não precisa ser experte pra perceber que você tem muito talento Como vão meus vegetais? Porque saúde os vegetais Porque são saudáveis Público difícil E aí Eu tenho que descobrir que você tem muito talento